Tem um torcedor invadindo o gramado, torcedor invade o gramado e agride o Cássio, torcedor invadiu o gramado, agrediu o Cássio, o pessoal do policiamento chega, aí os jogadores tentam defender o cara que agrediu, mas não tem que defender né, vai me desculpar o sujeito, invadiu o campo, agrediu o jogador que está ali trabalhando E jogador do Santos ainda quer defender o sujeito, agiu rapidamente ali o policiamento, o cidadão está ali imobilizado, o pessoal do Corinthians fica ali em volta também E olha lá, mais um invadiu ali do lado direito E olha lá, mais um invadiu ali, vai me desculpar o sujeito, agrediu 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 o sujeito, agred